A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lembrem-se disso, porque isso vai ter reflexos em toda a leitura bíblica de vocês. Ah, isso aí é muito chato. Ah, Reino do Norte, Reino do Sul. Gente, não ignorem essas verdades bíblicas, esses acontecimentos, esses fatos bíblicos. Eu sei que pode parecer assim, não tem muita cara de ser espiritual, Reino do Norte, Reino do Sul. Por que eu vou ter interesse sobre? Qual é o efeito disso na minha vida? Tem muitos efeitos. Você vai poder compreender a palavra de Deus de forma, primeiro, correta e, segundo, forma melhor. Mais cores. Você vai ver ali as regiões, o que aconteceu, os lugares. Ah, mas eu nunca fui pra lá. Mas se você acompanhar aqui as explicações, os mapas que eu coloco, você vai ter um visual aí, uma imaginação um pouco mais abastecida. E isso vai te dar um interesse maior pela Escritura. Você achar que a Bíblia é só, ah, obedeça a Deus e seja feliz. Não. Eu já dei uma aula aqui, se você não viu essa aula, volte lá e veja. A história do Evangelho. Uma das primeiras aulas, se eu não me engano, é a terceira ou a quarta. A história do Evangelho. Que vai falar desde a criação até a vinda do Senhor Jesus e o que ele vai fazer no futuro. Tá bom? Tudo isso é o plano de Deus. E nós estamos passando pelo plano de Deus para a humanidade. O plano de Deus é o plano redentor de Deus. Como Deus escreveu a história de modo a redimir os seus escolhidos. De modo a, por meio de Jesus, da obra de Jesus, salvar, plano de salvação de Deus, salvar os seus escolhidos. Esse plano passa por Israel. Passa pelo reino de Israel, pelo reino de Judá. Nós estamos extraindo lições aqui para a nossa vida, mas o plano maior de Deus é esse plano da salvação. Desde lá do Éden, desde a queda, desde a criação, depois veio a queda, depois da queda, Deus escolheu um povo escolhido, especial, para por meio dele vir quem? Jesus. E aí passaram os profetas, época dos juízes, os reis, os profetas. Um tempo aí sem Bíblia ser escrita e até que chegou Jesus lá nos Evangelhos. E aí depois de Jesus, a formação da igreja, pelos apóstolos, e aí as cartas do Antigo Testamento e no final a revelação do Apocalipse, que significa a revelação, para João do que vai acontecer no futuro. Tudo isso é o plano de salvação de Deus para nós. Ele não quer conhecer isso? Eu quero. Quero muito conhecer, porque eu faço parte desse plano de salvação. Deus me salvou. Eu sou uma pecinha dentro desse plano gigantesco e miraculoso. Eu sou uma pecinha. Deus me escolheu, me salvou. Eu quero conhecer tudo isso. Tenho muito interesse. Você também tem que ter esse interesse. Tá bom? Não desprezem essas coisas, porque nós vamos falar sobre elas aqui. Vamos falar sobre a geografia ou geopolítica. Geopolítica, vocês aprendendo com o pastor aí, coisa que deveria aprender na escola, hein? Geopolítica da região de Israel. Tá bom? E a nossa mensagem central para hoje. Qual é o texto? Nem falei o texto ainda, né? Segundo Reis 3. Continuação. Versículo 4 até o versículo 20. É uma história um pouco grande aí, né? maior do que nós estamos acostumados. Na aula passada foram só três versículos. Agora, vamos do 4 até o 20. Nós vamos... Não vai dar tempo de ler, mas eu vou pincelar aqui e vou explicar para vocês o que aconteceu. Na verdade, é melhor que você pause o vídeo e leia o texto. Pause o vídeo agora e leia o texto. Segundo Reis 3, versículo 4 até o versículo 20. Tá bom? Pause o vídeo e leia. Aí você vai estar mais inteirado do que eu estou falando aqui. Tá bom? E aí a mensagem central que é extraída desse trecho é... Temer a Deus traz benefícios. Sabia? Temer a Deus traz benefícios. Muitos benefícios. Nós vamos ver aqui dois benefícios, dois benefícios que um personagem aqui da nossa história recebeu e, na verdade, outros também receberam. Mesmo que não temendo a Deus. Nós sabemos que Josafá temia a Deus. Vocês lembram disso? Josafá temia a Deus. E aí nós temos um outro rei que não temia a Deus. Era o rei Jorão. Não temia a Deus. E temos um terceiro rei que provavelmente não era de Israel. Provavelmente não. Ele não era de Israel e provavelmente não temia a Deus. Mas foi beneficiado. Esses dois reis que não temiam a Deus foram beneficiados. Mas por quê? Porque estavam juntos de um justo. Estavam ali aliados a um justo. A alguém que temia a Deus. A um crente que era o rei Josafá. Nós vamos ver aqui dois benefícios durante a leitura. Antes de mencionar aí quais são os benefícios, eu quero que vocês entendam a história. Então vejam aí no mapa. Nós temos aí quatro regiões. O que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? Se vocês lerem aí o versículo 4. Então Mesa, rei dos Moabitas. Está aparecendo aí no mapa o reino de Moab. Está aparecendo aí no mapa o reino de Moab, o reino de Edom, o reino de Judá e o reino de Israel. Quatro regiões ou quatro reinos que vão se encontrar na nossa história. Ou que vão se confrontar na nossa história. Quatro reinos, Israel, Judá, nós já conhecemos bem. Agora temos o reino de Edom. Nós conhecíamos qual reino antes? O reino da Síria. Ficava lá em cima. Edom fica embaixo. Fica abaixo de Judá. Estão vendo aí? Fica abaixo de Judá. E Moab fica ali a sudeste do mar morto. Então fica a sudeste do reino de Judá. A região de Moab. Era um outro reino. O que aconteceu com esse rei, o rei Mesa, o rei dos Moabitas? Vejam aí no versículo 4. Ele era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com cem mil cordeiros e a lã de cem mil carneiros. Versículo 5. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moab contra o rei de Israel. Essa revolta aconteceu com a morte de Acabe. Ah, e Acasias não lidou com isso? Provavelmente não, porque ele teve pouco tempo de reinado, pouco tempo de vida ali, né, sendo rei. E não deu tempo de lidar com essa revolta. Já Jorão queria acabar com isso. O que eles faziam, o que os Moabitas faziam? Eles pagavam imposto para o rei de Israel. E o imposto está aí. Eram cem mil cordeiros e lã de cem mil carneiros. Era muita coisa. Era um imposto terrível. Muito alto. Mas era assim o combinado. E Acabe detinha aí o temor de Moab, do rei Mesa. Eu não vou me revoltar contra Acabe porque ele é briguento. Ele é um rei com forte poder militar. Então, é que nem o Brasil pagar imposto para os Estados Unidos e querer se revoltar lá. Ah, o Donald Trump morreu. Vamos nos revoltar. Tem que tomar cuidado. Os Estados Unidos têm um grande poder militar. Então, não é assim tão fácil. Então, Moab fez isso aí. Morreu o rei Acabe. Agora nós vamos acabar com isso aí. Não vamos pagar mais nada. Vamos se revoltar. Eles não empreenderam guerra. Eles não foram lá para cima de Israel. Não, eles só deixaram de pagar o tributo. E aí, Jorão falou. Pô, que história é essa, meu? Não, vamos resolver isso. Vamos resolver isso agora. Então, a nossa história é o seguinte. Hoje, Jorão está lá no reino de Israel, certo? E ele pega e desce para Josafá no reino de Judá. Josafá provavelmente estava em Jerusalém. Desceu e chegou lá a Josafá e perguntou. Você vai à guerra comigo, Josafá? Josafá, vocês lembram que tinha um parentesco. O filho de Josafá, o filho homem de Josafá, casou-se com uma filha de Acabe. Então, existe esse laço de parentesco. E mais para frente, isso vai aparecer mais claramente. Mas essa relação entre a família de Acabe, aqui Jorão sendo filho, com Josafá, porque o filho de Josafá casou com a filha de Acabe. Então, Jorão está chegando lá. E aí, Josafá, você já foi para a guerra com o meu pai? Você já teve aí uma expedição com o meu irmão, Acasias? E comigo? Você vai para a guerra comigo contra Moab? Porque Moab deixou de pagar os impostos. E Josafá diz que tudo bem. A mesma coisa que ele disse para Acabe, quando Acabe chamou ele para a guerra, ele disse para Jorão, o que é meu é seu, estamos juntos, vamos para cima. Mais ou menos, se fosse nos dias de hoje, ele ia falar mais ou menos assim, tá bom? Então, eles foram para a guerra. Aí, Josafá perguntou, mas por que caminho nós iremos? Por quê? Se você vê no mapa, você vai encontrar alguns problemas. Como é que eles iam atravessar lá de Judá para Moab? Tem um caminho, que é através do Rio Jordão, ou através ali, que é pior, através do Mar Morto. É um caminho muito ruim. Nós vamos de barco. Por isso, a pergunta aí de Josafá, por qual caminho nós iremos? Aí, Jorão fala, nós vamos pelo caminho de Edom. Provavelmente pensando e já maquinando aí uma possível aliança com o rei de Edom. E na nossa história, se você leu, se você não leu, pausa o vídeo e vai ler, tá bom? Mas se você leu, você vai saber que Edom entrou também na coalizão, na aliança. Então, a aliança de três reis. Quais reis eram? Judá, ou Jorão, Josafá e o rei de Edom, tá bom? Então, partiram aí, versículo 9, partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Já estava feita a aliança. Então, eles iam... O caminho que Jorão percorreu, desceu até Jerusalém, o Judá, depois desceu até Edom. E, a partir de Edom, eles iam entrar em Moab. E foi isso que aconteceu. Eu vou explicar. Esse embate vai acontecer só na aula que vem, tá? Essa guerra vai acontecer só na aula que vem. Por enquanto, o que aconteceu? Josafá era um homem justo. Josafá era um homem temente a Deus. Josafá era um crente. E ele estava preocupado mais uma vez. Lembram que ele se preocupou lá atrás, quando o Acabe chamou ele e falou não tem alguém que a gente possa consultar? Um profeta do Senhor. Essa preocupação estava sempre com Josafá. Ele queria saber, conhecer a vontade de Deus. E aqui não foi diferente. O que aconteceu? Qual foi o obstáculo que moveu eles a pedir o socorro de Deus? E aí vocês podem ver aí, reforçando a nossa mensagem central, que temer a Deus traz benefícios. E o primeiro benefício nós encontramos no versículo 14. O primeiro benefício que Josafá, temente a Deus, obteve aí foi a atenção de Deus. A atenção de Deus. Olha comigo. Acompanhe na leitura aí. O que aconteceu? Versículo 9. Após sete dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que o seguiu. Nós temos aqui uma coalizão de três reis. Será que eles estavam em vantagem? Será que eles estavam em vantagem contra o rei de Moab? Eu acho que sim. Três reis? Três exércitos contra um? A vantagem parece ser garantida. A vitória é garantida. Mas aconteceu algo inesperado. A região de Edom, nós vamos ver na semana que vem, a região de Edom era uma região muito desértica. Não chovia naquela região. Então o que aconteceu? Acabou a água. Acabou a água. Não tinha água para eles, não tinha água para o gado, não tinha água para os cavalos, não tinha água. E aí a vantagem deles foi? Foi para o brejo. Nem brejo tinha, porque tinha secado. Então foi embora. Evaporou a vantagem deles, porque agora eles não tinham água. Como é que os soldados iam estar fortes para a guerra? Como é que os cavalos estariam fortes? Não teria alimento. O gado que serviria de alimento não tem mais. E aí o que aconteceu? Versículo 10. Então disse o rei de Israel, Ah, e o Senhor chamou esses três reis para os entregar nas mãos de Moab. Perguntou, porém, Josafá, olha aqui, o homem de Deus que ele faz. Ele não reclama. O homem de Deus, ele se volta para Deus quando acontece isso. Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos, Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Foram lá ver Eliseu. Veram qual era a palavra que o Senhor tinha por meio de Eliseu. Mas Eliseu, que tinha um perfil muito parecido com o de Elias. Qual é que perfil é esse? É um perfil de tirar sarro. Na verdade, é um perfil irônico. E essa ironia servia para os seus propósitos. Era uma ironia que admoestava, era uma ironia que advertia. Era uma ironia que, ó, você se toca, meu. Você está andando no caminho errado. O que você veio fazer aqui? Você não tem outros deuses? Olha o que ele diz aqui, ó. Disse Eliseu ao rei de Israel. Que tenho eu contigo? Vai aos profetas do teu pai e aos profetas de tua mãe. É isso. Ele sabia quem Jorão era. Falei, sai daqui. Eu sei que você nunca me consulta. Vai lá nos profetas da tua mãe. Vê lá se eles têm alguma palavra aí boa. Vê se eles acertam dessa vez. É isso que Eliseu respondeu. Mas, mas, tinha alguém ali, naquela aliança, que tinha o quê? A atenção de Deus. Esse era o benefício. Era o benefício de temer a Deus. Josafá temia a Deus e ele tinha a atenção de Deus. Ao contrário de Jorão e do rei de Edom. Vejam aí, versículo 14. Disse Eliseu. Tão certo como vive o senhor dos exércitos. Era importante utilizar esse termo, senhor dos exércitos? Pô, tinham três exércitos ali diante de Eliseu. Três reis comandando três exércitos. Quem era que daria a vitória? Quem era que lutaria por eles? Era o poderio bélico, o poderio militar deles? Era o senhor dos exércitos. Vejam aí, tão certo como vive o senhor dos exércitos, em cuja presença estou. Se eu não respeitasse a presença de Josafá, de rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Disse Eliseu para o rei de Israel. Ó, por causa de Josafá, esse homem que teme a Deus, eu vou dar atenção a vocês. Ao que vocês estão pedindo. Só por causa de Josafá. E nós vemos aqui que temer a Deus traz benefícios. Qual o benefício que Josafá teve aqui? A atenção de Deus por meio do seu profeta. A atenção de Deus por meio do seu profeta. E Eliseu, ó, por causa de Josafá, eu vou dar atenção a vocês. E aí, o que aconteceu? Olha que legal. O que aconteceu? Ora, pois, trazei-me um tangedor. O que é um tangedor? É alguém que tocava um instrumento musical. A música era usada para quê? Para calmar ali, calmar os nervos ou calmar o ambiente para que o profeta pudesse ouvir a voz de Deus. Então, a música era utilizada naquela época, dentro de outras coisas, na festa e tudo mais. Mas existia esse costume da música fazer o profeta se acalmar para poder ouvir o que Deus tinha para dizer. Não era sempre que a música era utilizada, mas existia esse costume. Não dá tempo de ler os textos aqui, mas se vocês quiserem ler aí, nós temos aí 1 Crônicas 25.1, onde isso acontece também, tá? Trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E este disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas. Porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vosso, vosso gado e os vossos animais. Isto é, ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moab nas vossas mãos. Olha aqui, mais um benefício. Mais um benefício de temer a Deus. O socorro de Deus. O socorro de Deus. Mais um benefício. Primeiro benefício de se temer a Deus é a atenção de Deus. Segundo benefício é o socorro de Deus. O que Deus fez aqui, versículos 17 e 18, nós podemos ver. Deus socorreu Josafá e Jorão e o rei de Edom foram abençoados, beneficiados também por estarem ali com alguém que temia a Deus. Então, isto é, o que Deus fez? Deus deu a água que eles precisavam e Deus deu a vitória que eles almejavam. Deus fez serviço completo. Eles vieram lá, oh, nós vamos morrer porque está faltando água. Deus deu a água e Deus deu a vitória. Para que eles não se gabassem, oh, nós vencemos. Não. O Senhor dos Exércitos deu a vitória em cima de Moab, né? Deu a vitória aos reis ali. E aí ele termina falando como será essa vitória, nós vamos ver na semana que vem, tá? Então, a mensagem central de hoje, temer a Deus traz benefícios. Quais benefícios nós podemos ver aqui? A atenção de Deus e o socorro de Deus. Deus não só está lá ouvindo as nossas petições, o nosso clamor, mas ele também age em nosso favor. Ele nos socorre. Ah, mas e quando eu oro e fica tudo, não muda nada? Às vezes, vocês já aprenderam isso, que Deus age em secreto. E lembrem-se, Deus age, para quem ama a Deus, Deus age sempre para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se você entregou e deposita sua confiança nele, lembre-se, Deus sempre faz o bem para você, mesmo que seja através de doença, através de sofrimentos, através de dificuldades, através de uma nota baixa na escola. Às vezes, isso é culpa de vocês que não estudaram, né? Mas, lembrem-se, as tribulações, os problemas que nós passamos, se nós amamos a Deus, isso coopera para o nosso bem. Nós não entendemos muitas vezes. E Deus age em secreto. Talvez, lá para frente, consigamos entender. Isso aconteceu assim porque... Para eu aprender, para eu crescer, para eu me arrepender. Tudo isso é bom. Tudo isso era Deus agindo em nosso favor. E, muitas vezes, Deus, claro, responde de maneira positiva. Senhor, cura o meu parente. Senhor, me ajuda na prova. Senhor, me dá um presente de final de ano. E Deus dá. Deus dá tudo isso. Deus responde as nossas orações. Ele vem ao nosso socorro quando nós estamos em necessidade. E Ele sempre, sempre, sempre está lá para nos ouvir. Porque quem teme a Deus tem a atenção de Deus. E Ele age, mesmo que sem dar os seus motivos e sem nós percebermos. Deus está agindo em nosso favor. Tá bom? Eu quero dar uma ilustração aqui para vocês, mostrando que o rei Jorão e o rei de Edom foram beneficiados. Foram beneficiados por estarem ali perto de Josafá, que temia a Deus. Até o incrédulo é beneficiado quando ele anda com um crente. Sabia? É. Até o incrédulo é beneficiado quando anda com um crente. Claro, esse benefício não é a salvação. O incrédulo vai para o inferno do mesmo jeito. Se ele não se arrepender dos seus pecados, não entregar a sua vida ao Senhor Jesus, ele vai para o inferno. Mas, o fato de ele estar com um crente, muitas vezes, gera benefícios para ele. E gerou benefícios para o rei Jorão e para o rei de Edom. E a Bíblia mostra isso em outras partes. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, veja aí. 1 Coríntios, capítulo 7, está falando acerca de casamento. Sim, casamento. Está falando aqui do casamento de um crente com um incrédulo. 1 Coríntios 7, no versículo 14. O cenário é o seguinte. Um cônjuge ou uma esposa que tem o marido incrédulo ou um marido que tem a esposa incrédula. Veja o versículo 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. O que significa tudo isso? Não significa que a pessoa é santa diante de Deus, que ela é salva. Não, não é isso. Mas que o marido incrédulo ou a esposa incrédula é beneficiado pelo fato de morar, de viver com um crente. De estar ali com um crente. Esse é o benefício. Então nós vemos aí que inclusive os incrédulos são beneficiados quando o crente teme a Deus e desfruta desses benefícios de temer a Deus. Quer ver uma ilustração? Eu sou advogado. Além de pastor, eu sou advogado. E por ser advogado, eu tenho aí uma série de benefícios concedidos pela Ordem dos Advogados do Brasil. Tenho farmácia com desconto, tenho dentista com desconto, plano de saúde com desconto, tem vários benefícios. E a minha esposa, minha esposa não é incrédula, tá? Mas é só ilustração. Minha esposa e minha filha desfrutam desses benefícios. Por quê? Porque são minha família, minha esposa porque é casada comigo e eu porque sou advogado. E a minha filhinha porque é minha filha e eu sou advogado. Essa é a ilustração. Porque eu sou advogado, elas desfrutam desses benefícios. Então o crente também beneficia os incrédulos pelo fato de temer a Deus. Mas, nossa mensagem central aqui que eu quero reforçar, temer a Deus traz benefícios, tá bom? E você pode desfrutar desses benefícios. São inúmeros benefícios. São inúmeros. Não é só a atenção e o socorro de Deus. Nós só precisamos disso, na verdade, pra viver. Mas Deus faz muito, muito por nós. Muito por nós. A Bíblia diz que os pais sabem dar boas dádivas para os seus filhos, os pais biológicos, né? Muito mais Deus, com a sua bondade, com a sua generosidade, com a sua graça, nos abençoará com bênçãos as mais ricas. Então tem muito benefício por temer a Deus. Então entregue a sua, se você não teme a Deus, se você não entregou a sua vida a Deus por meio de Jesus, faça isso. Tem benefícios, sabia? Muitos benefícios. Aí o versículo pra nós, pra decorarmos, está lá em Mateus 6, 32 e 33, que fala aí acerca de como nós devemos viver de modo a desfrutar desses benefícios. Como nós devemos viver para desfrutar esses benefícios. Mateus 6, 32 e 33. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Que coisas são essas? Comida, bebida e vestimenta. Se você ler aí a partir do versículo 25, vocês vão saber que coisas são essas. E o versículo 32 diz, Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas delas. Nós precisamos de comida, bebida e vestimenta? Precisamos, claro que precisamos. Buscai, pois em primeiro lugar, o reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quem vai nos acrescentar essas coisas? O Pai Celeste, nosso Deus. Qual é a minha preocupação? Buscar o reino e a sua justiça. E os benefícios me serão outorgados, me serão entregues pelo Pai Celeste, que nos sustenta, que sustenta o liro dos campos, que veste o liro dos campos, e nos veste de maneira linda, e nos veste de modo maravilhoso também. Tá bom? Decora esse versículo, esses dois versículos, pra vocês saberem que temer a Deus traz benefícios. Aguardo vocês, aguardo o áudio de vocês. Que Deus abençoe vocês. Tenha uma excelente semana. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.